Boa noite a todos. Pronto, já decoraram o papelzinho ainda não? Quase. Até inscrito. É, claro. Então, eu canto uma linha e vocês repetem. Amanitvannadambitvam Ahimshakshantirarjavam Acharyopassanam saocham Steyam atma vinigraha Indriyartesuvairagyam Anahankarayevacha Janma amrutyodara jaravhyadi Dukhadoshanudarshanam Asaktirana vishwanga Asaktirana vishwanga Utradara gruhajisho Nityanchasamati tattvam Ishtanishto papachisho Ishtanishto papachisho Maichananya yogena Bhaktiravyavicharini Vivikta deshvasevitvam Vivikta deshvasevitvam Aratirjana samsadir Adhyatma jnananityatvam Dattva jnanartha darshanam Dattva jnanartha darshanam Eta jnananity proktam Eta jnananity proktam Ajnananyadato niyata Vinte qualidades Vinte qualidades Pra gente desenvolver Pra gente transformar nossas vidas Algumas pra eliminar Algumas pra acrescentar Mas todas pra refletir A gente já conversou Nas outras vezes Que se eu tenho Algum desequilíbrio Na minha vida Algum sofrimento Algum Algo que não Está de acordo Com o que eu queria É um sinal de Falta de alguma Dessas vinte qualidades Sinal de Falta de Desenvolvimento De alguma delas Ou Sinal de desenvolvimento Do oposto De alguma delas Hoje nós vamos para Quarta qualidade Eu falo e vocês repetem Kshanti Kshanti O que significa Kshanti? Faz isso? Não Faz é Kshanti Esse é Tem um K na frente Kshanti E esse significa? Perdão Não só perdão A beleza de Sainst É que ele tem Alguns significados Então Kshanti Significa Paciência Tolerância E perdão O que é paciência? Saber esperar Saber esperar O que é tolerância? Saber aguentar Saber aguentar Saber aguentar Saber suportar E o que é Perdão? Saber esquecer E saber fazer os dois outros juntos Fazer bem os outros dois Paciência e tolerância Saber esquecer Então o perdão Ele tem que vir junto com Uma outra característica O nosso mestre fala São dois apps Em inglês Forgiven Forget Perdão Tem que vir junto com esquecer Não adianta você falar Ah eu te perdoo A pessoa vira as costas Você vai dormir Aquele negócio está remoendo Vem de você Tem um negócio Tudo bem A gente está tentando Não é? Mas ainda não é O perdão com P Caixa alta A gente está tentando Então Os dois tem que andar juntos Forgiven Forget Tem uma carta que o Guruji escreveu pra gente E num dos Um dos pedidos dele é Do not carry Ordinary things to deep into your heart Não coloca coisas No seu coração tão profundo que depois vai ser difícil arrancar De mágoa, de tristeza Perdão É fácil? Não Perdão é só pra quem é forte Parece uma fraqueza Perdoar Tudo bem eu perdoo Mas é só pra quem é forte Perdoar Então Tem algumas definições que os mestres Ou algumas escrituras Conceituam Perdão Primeiro Perdão é Mesmo você Sendo maltratado Ou passando por alguma situação De dor De dor Ou de sofrimento E Tendo a capacidade De retaliar Você não faz Então é Você tem a capacidade de punir Eu vou provar Eu vou mostrar Mas não faz A gente sempre tem a capacidade de retaliar ou não? Fisicamente Fisicamente ou verbalmente talvez não Mas mentalmente sim Então sempre que Alguma situação Vem pra gente E ela parece Desvantajosa Ou amarga Ou sofrida A gente tem a capacidade de retaliar Você pode não falar Mas lá dentro você tá fuzilando alguém Ou você Mentalmente não tá tão alterado Mas aqui dentro no seu coração Tá Então quando a pessoa tem a capacidade de retaliar E não Ou faz Esse é o perdão É uma das definições Outra definição Quando Algum malfeitor Malfeitor parece pesado a palavra Mas quando alguém te fez algo de mal E você consegue permanecer num estado Sem que a sua mente Fique agitada Isso é perdão Alguém chegou e descarregou um monte de coisa em você Você permanece num estado De equilíbrio Isso também é considerado perdão E o outro é Uma outra definição Quando Quando qualquer tipo de sofrimento Na sua vida É experienciado Seja por causas externas Ou seja Alguém Ou internas De repente Você lembrou de algo E começou a sofrer Se com esse sofrimento A pessoa Não sente Não é dominada por raiva Nem por algum sentimento Nem por algum sentimento de agressividade E nem por alguma Alguma intenção De machucar alguém Isso também é perdão Deu pra entender? Quando você passando por algum sofrimento Causado por alguém Ou internamente Você não desenvolve Ou você não é dominado por nenhuma dessas características Raiva Agressividade Ou A necessidade Ou A vontade de Fazer mal pra alguém Como a gente está nessa qualidade, hein? Dá pra melhorar ou não? A gente carrega tanta coisa inútil no nosso coração e nas nossas vidas E por que a gente deveria? O perdão é treinável Na verdade essas três tem que ser treinadas Paciência, tolerância e perdão Eu tenho que o tempo inteiro me esforçar pra treinar isso E a gente tem tantas oportunidades Durante o dia, não? Infinitas pra ficar bom nisso Só que a gente esquece que a gente tem que ficar bom nisso E a gente sempre quer ter razão E deixar o Rottweiler que está aqui sair pra fora Por que eu deveria... Por que eu tenho que treinar o perdão? O por que eu tenho que me esforçar pra ter tolerância, paciência Tirar... Tirar... Esquecer... Viver mais leve Viver mais leve Porque eu também era E eu espero isso dos outros Muito legal, isso é muito legal também Eu também quero ser perdoado Isso é interessante Essas qualidades todas elas podem ser consideradas como Dharma E... O princípio de Dharma é O que eu não quero pra mim Eu não deveria fazer pro outro E o que eu quero pra mim Eu deveria fazer primeiro pro outro Todo mundo quer ser perdoado Mas todo mundo quer julgar também o outro Tem alguma coisa distorcida E outra coisa Quando eu não perdoo Sim, você está fazendo mal pro outro Você está gerando uma energia Mas... As vítimas maiores somos nós mesmos Esse não perdoar Faz um mal terrível pra gente Todos nós temos essa experiência É bom você ficar Ruminando aquele negócio negativo E pensando naquela situação E sofrendo de novo e de novo e de novo e de novo Não A gente tem que ter a capacidade Essa força pra eliminar E falar isso Eu não quero isso pra minha vida Um incidente aconteceu Quanto tempo isso fica dentro de nós? E a gente lembra e remoi E fala com os outros E aumenta e alimenta Isso é terrível É um veneno A gente tem que ter consciência Claro, são passos Graduais Não é porque eu ouvi aqui e falei Agora eu estou inspirado Vou perdoar todo mundo E lembra, perdoar não significa ser um capacho de todo mundo Você vai ser estapeado e Feito de gato e cachorro Gato e sapato Alguma coisa assim Não Mas é tirar essa coisa ruim dentro de nós Uma outra característica Porque a gente deveria perdoar É um outro ponto de vista agora Ontem eu estava num programa de iniciação em outra cidade Aí uma pessoa veio me falar Eu saí da iniciação E eu me distraí um pouquinho Eu bati o carro E foi culpa minha Eu me distraí E aí a mulher que Fez parte Do acidente Desceu do carro E ela começou a me xingar Mas tanto Tem uns palavrões que eu nem conhecia Ela estava soltando fogo pelas ventas As pessoas começaram a juntar na rua e tentaram Para, pelo amor de Deus Para de xingar ela E não tinha jeito Ela falou Eu me senti mal Acabei de sair da iniciação da meditação Levitando agora Me jogaram Para o chão O que que você acha que aconteceu isso? Agora vamos um teste bom Aí me veio só uma coisa na cabeça Você estava no programa de iniciação É uma purificação É uma limpeza Então tem algumas Respostas diferentes Eu acho que tem a mãozinha dos mestres aqui Porque eles falam que Quando uma pessoa vem e te maltrata O que que ela está fazendo? Ela está levando o seu karma negativo embora Quando uma pessoa te faz mal Ela na verdade está te deixando mais leve Eu falei Imagina o quanto que essa mulher não tirou de karma seu Com todos aqueles palavrões Imagina a benção que você recebeu de purificação Purificação na iniciação E se sair eles queriam ainda dar uma polida Mandar aquele instrumento divino para você Então essa é uma outra perspectiva Quando alguém te trata mal Saiba que é um instrumento Deixa eu dar uma ajuda extra agora Um adicional para tirar um pouco mais de carga Então quando alguém te trata mal Abraça aquela pessoa e fala Eu te amo, tá? Não dá Mas pelo menos lembrar disso Internamente Quando alguém te elogia e te trata bem Tá tirando o seu Crédito positivo Seu saldo positivo Quando alguém te trata mal e Negativo Você quer perder o quê? É só uma outra maneira de pensar Nada é por acaso E não adianta nada a gente ficar com essa Percepção de injustiça e de sofrimento Tudo tem uma perspectiva positiva de entender Até um acidente de carro O Guruji fala sobre algumas coisas No perdão que a gente deveria pensar Primeiro Quando você tem algo que te faz sofrer Ou alguma situação desagradável com alguém Primeiro você deveria agradecer Porque você teve a oportunidade de abrir os olhos E entender que você não deve ficar tão perto daquela pessoa Opa Eu devo amar todos Até mesmo uma Jararaca Mas não é que eu tenho que chegar e abraçar uma jararaca Sempre quando você se sentir ofendido Sentir em alguma situação dessas Ora pra Deus por essa pessoa Ora pra Deus Pra que você não tenha isso dentro do seu coração Oração ajuda muito nesses momentos que a gente tem que perdoar Então a gente talvez não tenha a capacidade de chegar pra alguém e falar Eu te perdoo A gente tenha algo ainda desagradável no nosso coração Que bloqueie isso A gente tá crescendo Mas pra Deus Deus Ajuda Perdoa E tira esse negócio daqui que Não tá bom A gente deveria A gente deveria Se comunicar Com um pouco mais de humildade Com um pouco mais de tranquilidade E quando algo acontecer e você não gostar de uma atitude Não faça imediatamente uma resposta Não reage imediatamente Porque vai sair besteira Sempre Sempre quando a gente tem esse momento A gente tá querendo Retaliar A gente tá querendo provar que a gente tá certo A gente tá querendo Devolver na mesma moeda E sempre vai ser ruim A gente também já sabe disso A gente já teve experiências disso Então Respira Espera um pouco Mas não quer dizer que você tem que engolir isso e pronto Se você não concordou Se não tá certo E se você tem essa possibilidade Comunica de uma maneira amorosa Que você não concorda com aquilo E a sua visão Mas não no calor da discussão Ou não quando você tá recebendo aquilo Porque não é o melhor momento Por isso que tem paciência E tolerância junto com o perdão Se elas não tiverem, não dá E o Burji fala outra coisa Olho por olho, dente por dente É pra primitivos Devolver na mesma moeda É pra primitivos Uma característica Uma atitude divina É amor e perdão A gente tem que trabalhar Substituição Crescer não é fácil Mas ficar do jeito que tá também não é fácil Quando a gente é ofendido Quem tá sendo ofendido O que é que tá sendo ofendido? Putz, eu tô machucado Eu tô magoado Quem tá magoado? O ego Então, perdoar É uma grande qualidade É uma grande característica Mas tem algo Que é muito maior ainda Do que eu perdoei O que é? Eu não tenho nem que perdoar Eu nem sinto a necessidade de perdoar Se você tem que perdoar É que você Se ofendeu E se você chegar num estado Onde você nem sente mais ofensa Será que dá? Pensa nos exemplos Vamos supor que você Tá mastigando alguma coisa E Você Se distraiu Mordeu sua língua Com muita força Ficou roxa Não consegue nem comer mais Você vai ficar com raiva Pegar o martelo e quebrar seus dentes ou não? Você vai retaliar ou não? Ou você vai falar Você vai ficar de castigo? Por que que você não Por que não tem retaliação? Por que que você não fica bravo com o seu dente? Ou porque a língua não fica brava? Por que? A mesma coisa O dente faz parte de mim A língua faz parte de mim Se a nossa consciência começar a expandir e crescer E você começar a perceber que você não é diferente de você De você Que é um só Assim como o dente e a língua Será que essa nossa ofensa Essa nossa dor Esse nosso rancor Essa nossa Inhaca Não vai começar a desaparecer? Necessidade de machucar Ou um outro exemplo Um bebê tá no colo da mãe Ele tá todo feliz E ele estapeia a mãe Quando ele tá A mãe vai jogar ele no chão e falar Você é um miserável Vai ou não? Não Ela vai bater nele ou colocar o bebê de castigo E falar Você vai ficar sem comer dois dias Que ela vai Ela foi estapeada e tá sorrindo Mas chegar outra pessoa e estapear ela Aí o bicho pega Por quê? Ela olha e fala É ignorância Ele não sabe o que tá fazendo É ignorância Então essa é uma outra perspectiva também Todas as pessoas querem a felicidade Todas as pessoas querem se sentir bem Mas por ignorância Elas fazem algo que é o oposto disso E criam confusão e problemas Então Compreender também que uma pessoa machuca a outra Ela não quer machucar Ninguém quer fazer mal pro outro Ela quer se sentir bem Mas ela entende que se sentir bem Talvez aquilo lá seja o caminho Mas não é É pura ignorância Então a gente também trazer um pouco nas nossas cabeças Que toda pessoa faz mal pro outro Inclusive pra nós mesmos Por ignorância Ela não sabe o que ela tá fazendo Ela tá querendo ser feliz também Ela tá buscando Mas o caminho errado Talvez possa trazer também uma percepção diferente Uma consciência diferente Pensem em Jesus também Jesus quando foi crucificado Ele falou O que que ele falou? Perdoar Mas olha que interessante Ele não tava precisando perdoar ninguém Ele não falou assim Pai Me ajuda a perdoar Ou Pai eu perdoei Agora você perdoa Ele nem colocou ele no meio da equação Ele falou Deus perdoa Porque eles não sabem o que fazem Ele intercedeu Por quê? Porque ele não precisava perdoar Ele não tinha necessidade Ele não se identificava com aquele que tava sofrendo Ou com esse ego que tava sendo Humilhado e torturado Então ele pediu intercessão Então ele pediu intercessão pra Deus pelos outros Então é possível A gente chegar no estado Por isso que a gente tem que pensar e trabalhar Onde eu tô agora e onde eu quero chegar Então Mas às vezes a gente compreende isso daí E não tá na altura de na hora que você tá sendo provado Você reagir de acordo Aí você vê que você é pequeno Isso é maravilhoso também É Porque isso vai fazer a gente orar Isso vai fazer a gente querer melhorar Isso vai fazer a gente se esforçar Porque agora a gente sabe que tem um caminho Que a gente pode mudar e transformar E perceber as nossas limitações É um grande passo Porque tira a arrogância das nossas vidas E falar Eu já tô agora o rei da cocada preta Não, eu tenho que melhorar Isso é ótimo A gente não pode desanimar e falar Agora eu sou o pior, eu sou isso, eu sou aquilo Ótimo, eu percebo que eu tenho muito pra caminhar E vou Eu levei uma história atribuída do Chico Xavier Chegaram pro Chico e falaram Chico, você tem um grande problema Olha lá, tô te roubando Aí ele vira e fala assim Não, mas então o problema não é meu Buda Depois que ele se iluminou Tinha muitos seguidores Mas tinha muitos também Muitos inimigos Porque ele começou a falar a verdade Começou a trazer à tona Muitas coisas que não eram Positivas em pessoas, na sociedade E aí um grupo de pessoas se reuniu E pediu pra um caçador matá-lo Pagaram pra ele matar Buda E Buda andava pela floresta todo dia Pra ir pro local de meditação dele E aí esse caçador pegou umas flechas envenenadas E ficou estudando todo dia Pra onde ele ia, o que ele ia fazer E aí O dia chegou Aí ele subiu numa árvore, se camuflou E pegou as flechas envenenadas E Buda começou a chegar, passar Quando ele preparou a flecha pra atirar Ele pisou em falso no galho e despencou de lá de cima Caiu e se arrebentou todo no chão Ficou todo quebrado no chão Buda continuou, passou e viu aquele ser todo quebrado Colocou ele, pegou no colo E carregou esse caçador até o vilarejo pra cuidar dele E aí cuidaram dele Ele teve que ficar lá alguns dias E Buda ia todo dia por esse caminho E aí quando esse caçador já estava recuperado Buda chegou lá e falou assim Eu só queria te dizer o seguinte Você já está recuperado e você já está pronto E eu estou aqui na sua frente Faça o que você tem que fazer agora Ele já sabia o que ele tinha que fazer Agora, segue O caçador, imagina, né? O estado dele Começou a chorar, meu Deus do céu Que vergonha Além de eu estar fazendo uma coisa dessa Ainda você chega aí É nessa ideia que Jesus fala que dá o outro lado Porque depois de tudo isso daí que é feito por caçador Ele não tem mais coragem Então, meu irmão, você só dá a outra cara pro outro lado Se realmente você tiver crédito pra ele Se não, o cara vai bater do outro lado de novo A gente falou isso na semana passada Ele se tornou um grande discípulo de Buda Então, o nosso mestre fala que Ao treinar o perdão A paciência e a tolerância Expanda em nosso coração E é a porta aberta Para o amor incondicional começar a fluir nas nossas vidas E libera a nossa mente Porque todas essas coisas pequenas Essas mesquinharias Esses ressentimentos Essas mágoas Essas coisas todas são pequenas E nos contraem Deixa a gente apertado Então a prática disso liberta Alguma dúvida? Tem uma pergunta aqui Por que os elogios tiram o karma positivo? Ficou pensando nisso, né? Quando alguém te critica e te faz mal A gente já falou Quem está sendo criticado? Quem está sendo enrugado? Diminuído? O ego Pelo outro lado Quando alguém fala Você é inteligente Você é linda Você é especial Você é... Quem está sendo inflado? O ego E se o ego está sendo inflado E o seu ego está sendo alimentado Você está tirando o seu pé do chão E você está perdendo a sua conexão Então, tem a ver com o ego Mas os mestres falam brincando Quando alguém te criticar e for mal Anda sempre com aquela pessoa Agradece e sorria Quando alguém começar a te elogiar Sai correndo Fecha o seu ouvido Não precisa ser assim Mas qual que é o princípio? Não fica buscando elogio Porque a gente está fazendo um trabalho De diminuir o ego E a gente depois do outro lado Está engordando Então não precisa levar tão a sério isso Mas não fica buscando com tanta sede Tanto desespero e elogio Aceitação dos outros Reconhecimento Porque isso também não é positivo Não é bom Não é uma referência Certo? Vamos para mais uma A próxima é chamada Eu falo e vocês repetem Arjavam 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 E que significa Simplicidade Simplicidade E tem uma outra definição também de Arjavam Pelas raízes sânscritas E é Franqueza Direto Sinceridade É Algo como Sinceridade Agora vamos pensar Num ser que tem Simplicidade E franqueza ao mesmo tempo Um bebê Uma criança Ela é simples Em todos os aspectos Você pode Mesmo se ela quiser Um monte de comida Um monte de coisa Ela tem uma mãozinha desse tamanho Não consegue pegar Simplicidade é natural dela E franqueza também Se ela não gostar de você Ela não vai sorrir Não vai querer ficar com você Ela só vai fazer o que realmente é bom para ela O que ela gosta O que ela sente bem A gente vai perdendo os dois Com o tempo Simplicidade e franqueza E franqueza Sinceridade Começa a se entortar Para lá e para cá Ele chamou isso em inglês de Crookedness Fica tortuoso Dobra para cá Dobra para lá Dobra para lá Simplicidade Os bebês são simples e francos E nós no caminho espiritual Estamos buscando isso gradualmente Quanto mais a gente elimina Todas essas coisas que a gente vem falando Hipocrisia, ego, orgulho Violência Recentemente Todas essas coisas A gente vai se tornando mais simples E a gente vai se tornando também mais sinceros Simplicidade Simplicidade Existem três tipos de simplicidade Simplicidade física Simplicidade mental E simplicidade espiritual O que é simplicidade física? Material Material Mas o que significa isso nas nossas vidas? Ser parecido e bomzinho Não, física é mais material Poucos bens Poucos bens Então, dá uma olhada O quanto você tem e o quanto você precisa Não é seja Anda só com uma roupa Mas o quanto você precisa para ser feliz Dentro do seu conceito de felicidade Eu tenho a mais ou eu tenho o suficiente? E a resposta é eu tenho a mais Em todos os aspectos De roupa, de objetos E assim por diante O quanto eu preciso disso? Qual é? O Guruji sempre fala Faça uma lista do que você tem Versos do que você precisa E você vai ver que É bem exagerado a diferença Faça um esforço Complexidade Segundo o Guru Dev É a causa da miséria do ser humano E ele fala que o caminho espiritual É para eliminar E ele falava uma palavra que eu sempre ficava invocado Quando eu ouvia isso Porque é muito forte Human Madness O caminho espiritual é para acabar com a insanidade A loucura humana Pô, mas como assim? Tá bom, tem alguns no hospital psiquiátrico Aí tudo bem, Guru Dev Mas todo mundo A mente humana é insana Cheia de complexidades E vem da onde? De desejos, de apegos E começa a imaginar E começa a complicar Vida complexa É uma vida miserável e de sofrimento E uma vida simples é uma vida feliz Então, o simplificar a nossa vida É o caminho para buscar a felicidade Cada um vai ter um conceito do que é simplificar Mas todos tem que seguir nessa direção O que mais o Guruji fala de simplicidade física? Ele fala de pessoal também E isso tem a ver com a sinceridade também Seja quem você é Ele fala Não usa tanto cosmético Não põe tanta coisa pra lá e pra cá Seja quem você é Não fica ostentando muito Usa, claro Usa suas roupas Mas não fica com muita ostentação Não fica chamando muito a atenção Pela sua conduta Pela sua fala Pelo seu perfume Pela sua roupa Porque isso traz complexidade Por que complexidade? Porque se alguém te elogiar Você vai ter que manter E agora? Puxa, eu fui lá agora Agora não posso baixar meu padrão O ser humano é tão complicado Meu Deus do céu Todos, todos nós Simplicidade física O que é simplicidade mental? Não dá Não dá Não dá Tem que dar, né? Nossa mente é complexa ou não? É Nossa Muito Tortuosa Tortuosa também Isso é Então qual que é a simplicidade mental? Primeiro Eliminar tudo que é inútil Desnecessário São duas Duas Atitudes Duas ações Diminuir a quantidade E melhorar a qualidade Isso é trazer simplicidade A gente pensa muito Sem parar E 80% é inútil Talvez 80% seja um otimismo Então Simplicidade mental Como estão seus pensamentos? Para onde eles estão te levando? E o que é simplicidade espiritual? Ela pode ter um pouco desse mental e físico Não fica pensando que você já chegou em algum lugar Não fica pensando que sua meditação está muito boa e você pode dar conselhos para os outros Não fica andando com cara de Elevado espiritualmente Ou se vestindo para mostrar para os outros Tem muito disso também Eu quero mostrar que eu sou espiritual para os outros Muito bom Outra coisa Simplicidade espiritual Ser igual uma criança diante de Deus Eu não sei nada Você é meu pai, minha mãe, você é meu tudo Você sabe como me corrigir, como me elevar, como me fazer caminhar, me ajudar Simples igual uma criança Puro Sem muita complexidade Presta atenção E vejam como a gente tende a tornar tudo complexo E quando você se depara com alguma coisa que é simples Você não dá valor Normalmente O próprio Gurudev Ele tinha acabado de chegar nos Estados Unidos E aí o que acontece? Uma pessoa ligou para falar com ele E ela falou, eu gostaria de ir para aí conversar com o senhor Posso? Ele falou, pode Me passa sua agenda O Gurudev falou, não precisa de agenda Não precisa de horários Venha Aí a pessoa falou, tá bom, mas me fala o valor Ele falou, não tem valor Venha A pessoa falou, tá bom, desligou E ele ficou esperando E não veio Aí ele foi conversar com a pessoa que estava hospedando Ele falou assim, uma pessoa me ligou Falou que precisava de conselho espiritual E falou que ia vir, não veio Desligou o telefone O que aconteceu? Me fala, Gurudev, o que você falou? Ele perguntou os horários disponíveis Eu falei que não precisava Ele perguntou o preço, eu falei que não tinha Ele riu e falou, por isso Se você falasse, eu tenho, ó Das nove às nove e quinze Custa quinhentos dólares Ele ia chegar agora Ele ia implorar para ser antes Mas foi muito fácil Às vezes as pessoas Aprendem a meditar, a cria Aí algumas falam É só isso? Eu aprendi tantas outras coisas Fazer isso, aquilo Será que eu posso combinar? Simplicidade Não, eu preciso enroscar Eu preciso complicar Faz o arroz com feijão E vai dar tudo certo Não se enrosca mais do que você já está enroscado Simplicidade E uma coisa muito legal A simplicidade traz duas outras qualidades Fé e humildade Elas estão conectadas Por quê? Se você começa a tirar o que é excesso da sua vida Físico, mental, espiritual Gradualmente você vai ter humildade E se você não tiver fé Você não vai querer abrir mão de todas essas coisas Por que você possuiu todas essas coisas? Tanto aqui dentro, quanto físico, quanto material Por que a gente possui e acumula e torna nossas vidas complexas? Qual a causa disso? Medo, insegurança E para você dar esse passo e falar Eu não preciso disso, eu não preciso disso, eu não preciso disso Você tem que ter fé Sim ou não? Alguém está cuidando de mim A fonte não é aqui A fonte é em outro lugar Você tem que ter fé Então você dá o primeiro passo e faz E você começa a se sentir bem Sua fé aumenta Então simplicidade vem junto com fé e humildade E lembra, o Gurudev fala Uma vida simples é uma vida feliz Esse é o único caminho A gente tem que simplificar nossas vidas Cada um desenvolve o seu próprio conceito e nível e padrão Do que é simplificar Mas caminhem nessa direção Algumas coisas que ele sugere para a gente Enquanto a gente reflete sobre a simplicidade e franqueza Primeiro Tenha uma vida de contentamento com o que você tem E contemplação Contemplação nesse aspecto é Eu preciso disso ou não Isso que eu tenho é útil ou não Contemplar Como está a sua vida? Indo em direção à simplicidade ou complexidade? Discipline seus desejos Não dá para viver sem desejos Mente é sinônimo de desejo Enquanto existe mente vai existir desejo Mas disciplina eles Junto com a contemplação Isso é necessário ou não? Isso vai me levar para algum lugar ou não? Isso é útil ou não? O que for, faça, realiza Mas o que não, tenta se libertar disso Outra Coisa Importante Comunique-se de uma maneira amorosa Simples E franca e direta Também é difícil A gente cria tanta imaginação na nossa cabeça Você tem que conversar com alguém e falar algo Aí você começa a imaginar Essa pessoa vai responder isso Hum, e aí eu vou ficar chateado E aí eu vou ter que responder isso A gente cria um enrosco e você não consegue mais fazer nada Então esse ato de ser franco Claro, com amorosidade, com humildade Também é simplicidade Não fica indo para lá e para cá com a tortuosidade Com simplicidade, com humildade, com amor, mas faça Outra coisa que ele fala que é importante Todos nós temos princípios que a gente sabe que são bons Que são para serem cultivados em nossas vidas Sigam firme com esses princípios Todos os dias tentem fortalecer esses princípios Esses valores nas suas vidas E isso vai te ajudar muito no caminho da simplicidade E outra coisa O caminho espiritual é indispensável para essa percepção de simplicidade Porque se você não trabalha a sua mente Você está indo sempre para a complexidade Em direção ao sofrimento e miséria E é o último que ele fala Se esforça para desenvolver humildade Procura sempre oportunidades para servir os outros E saiba que na verdade você não está servindo Você está tendo a oportunidade de transformar a sua vida É uma grande oportunidade de crescer nesse caminho de simplicidade Busca servir Busca servir Sempre procura oportunidades para servir Simplicidade Alguma dúvida? Alguma pergunta? O modelo que a gente é criado O modelo que a gente é criado Para menos aqui no Brasil Ele vai totalmente contra um pouco isso Porque a gente é criado para adotar máscaras desde a infância Com professores Depois da vida profissional Teria que fazer uma mudança desde a infância No modelo de ensino Sim Mas também começa a partir de nós A partir do momento que a gente segue E tem a experiência de que isso é realmente positivo e transformador A gente também consegue gradualmente expandir e influenciar Mas sem dúvida Se as crianças começassem desse jeito A serem alimentadas com essa consciência Ia ser diferente Mas isso é verdade Presta atenção Quanto a gente tem que defender Os nossos rótulos que nós mesmos acabamos criando Você tem que se mostrar de um jeito, de outro Cada momento isso Isso é complexidade Ser o que você realmente é É difícil? Nós vamos discutir isso um pouco mais para frente também Uma pergunta sobre o perdão Como perdoar familiares? Ah não, isso não precisa E se proteger para não sofrer novamente Todo mundo que tem a necessidade de retaliar Todo mundo que tem a necessidade de se defender Todo mundo que tem a necessidade de se vingar Só tem uma fonte Medo Insegurança Fraqueza Todo mundo que se sente ofendido E é claro, todo mundo sente Mas isso é fraqueza e insegurança Então Qual que era a primeira parte da pergunta da família? Como a gente faz para perdoar os nossos familiares? Perdoar familiares Você não precisa preocupar em perdoar o familiar Ou perdoar aquele ou aquele O caminho do perdoar é o mesmo Então Segue essa mesma linha Se você se sentiu ferido ou machucado Não foi por Talvez por Vontade de te ferir ou te machucar Mas por ignorância aquela pessoa entendeu Que aquilo fosse fazer bem para ela Ou fosse um caminho bom Lembra que Quando você está com seus familiares Foi você que escolheu? Alguém escolheu? Você escolheu seu pai, sua mãe, seus irmãos? Não conscientemente Mas você escolheu de uma maneira kármica Então lembra daquele outro princípio que a gente falou Quando você está em um ambiente onde Tem algum tipo de coisa desagradável Especialmente em um ambiente familiar Onde você talvez não tenha escolhido Talvez não, você não escolheu aquele lugar Ou aquelas pessoas Entenda que aquilo lá é sua bagagem kármica também Não é Ah, puxa Eu não fiz nada Eu sou São Francisco E essas pessoas estão aqui E eu não fiz por merecer Se você está nesse ambiente familiar Significa que você chegou lá para aprender algo Para crescer, para cultivar Para somar e para compartilhar Então aceita a sua família como um ambiente de aprendizado De ensinamento e de amor E que cada um tem que fazer a sua parte Se tem alguns momentos de desavença e de desequilíbrio Entenda isso como uma oportunidade de você crescer E entenda isso como Algo que chegou na sua vida Para um propósito maior Para o ensinamento Seguir nessa direção Então lembra O não conseguir perdoar Ou a necessidade de agredir Ou a raiva Ou essa Qualquer tipo de Sentimento desequilibrado Desharmonioso Decorrente de alguém que te trata mal É insegurança Medo É uma fraqueza nossa E ao mesmo tempo também é uma ignorância Por que uma ignorância? Deixa eu ver o horário Porque senão eu começo a falar demais Tinham dois discípulos Morando no Asha E eles começaram a brigar Mas brigar e começou Um começou a querer se justificar E começou a ficar muito agressivo E isso foi verdade É uma história verdadeira E aí um ficou muito nervoso e falou assim Você é muito burro E aí o outro se sentiu ofendido e falou assim Você é um touro E aí eles estavam começando a se engalfinhar já E aí chegou alguém Você parou E aí o Guru ficou sabendo disso E os dois foram lá para ver quem tinha razão O Guru ia dar o veredito E aí o Guru falou para eles Antes de eu falar para vocês quem está certo Quem está errado Vamos comer Porque aí a gente Acalma um pouco Vamos dar uma descontraída Senta aqui e senta ali Quando eles sentaram Um estava com um pote de feno Na frente e o outro com um pote de ração Eles começaram a olhar para o Guru Come Você comeu ou vou comer isso? É sua comida Ele falou, eu não como feno Ele falou, come, você é um burro E você é um touro Você tem que comer essa ração É ração para touro E o que ele quis dizer? Você é um burro? Ele falou, não Então porque quando ele te chamou de burro Você ficou bravo Se você não é Então quando ele falou burro E você ficou bravo Você aceitou Então você é Então A gente não sabe ainda Por ignorância quem nós somos Então a gente se identifica com o ego Com os rótulos Com tudo isso que a gente construiu externamente Com o nosso corpo E por essa identificação Com tudo isso que nós não somos Quando algo vem contra A esses conceitos criados A gente se ofende Mas se você começa a chegar mais próximo de quem você é E entender qual é a sua essência Isso não vai mais te afetar tanto A gente tem que refletir sobre as coisas O refletir também vai trazendo uma experiência diferente Lembra como eu falei no começo Não quer dizer que Por isso A partir da manhã já Maravilha Já vou perdoar a todos Já não vou mais sentir E eu vou sentir Mas reflete Se esforça um pouco E isso vai fazer uma grande diferença Lembra que a gente tem que arregaçar as mangas Ficar parado e deixar a vida passar nunca vai adiantar A gente não vai mudar Na verdade Se você fica parado e estagnado Você está indo para baixo Porque a sua mente não está parada Ela está continuando com desejos Com agitação E acumulando todas essas negatividades O único caminho para a gente mudar é se esforçar A gente tem tudo A gente tem instrução A gente tem o caminho A gente tem conhecimento para fazer isso A gente tem capacidade para fazer isso A gente tem coração para fazer isso É só a gente querer A gente tem vida para isso Respiração agora para fazer É só a gente querer A maioria dos seres humanos fica sentada reclamando que é um mundo melhor Fica sentada reclamando que está tendo guerra Fica sentada e falando que não está do jeito que ela queria Mas quais dos seres humanos querem se levantar e fazer Eu vou fazer o mundo melhor Eu vou fazer a minha parte Eu vou mudar a mim mesmo Depois eu penso no resto A gente tem que começar A gente tem que se mexer O tempo está passando Certo? Esse é o valor da vida E a gente já falou isso em outras ocasiões Não existe derrota para aquele que se levanta e segue em frente Eu vou caminhar e vou fazer Eu não sou perfeito Eu vou tropeçar Eu vou ficar com raiva Eu não vou conseguir perdoar Eu vou perceber que eu tenho cheio de complexidades Não importa Se eu estiver disposto a mudar, eu ganhei Eu já venci Não existe derrota para aquele que se levanta e fala Eu vou tentar A nossa parte só é uma Tenta O resto eles cuidam de tudo Certo? Vamos fechar os olhos por favor Por favor, observe sua respiração Desde que a gente se conhece por gente Nós aprendemos muitas coisas Mas muitos desses conceitos, hábitos e culturas Entraram nas nossas vidas E distorceram um pouco a compreensão do nosso viver Gradualmente a gente vai abrindo os olhos E compreendendo o que é bom E o que não é bom para nossas vidas Que a gente possa caminhar nessa direção Do positivo Do espiritual Do produtivo A gente só acorda e respira Para essa transformação Essa é a única razão do nosso existir A gente trabalha A gente recebe uma família A gente recebe Desafios Só para esse propósito Deus ou a Mãe Divina Estão o tempo inteiro olhando para a gente Querendo que os filhos cresçam Querendo que os filhos enxerguem E experienciem o amor Mas para isso a gente tem que trabalhar Se libertar de tudo o que é indesejável Indesejável Chega mais perto do divino Da nossa própria essência Deus criou esse mundo e essa vida Não para a gente sofrer Mas para a gente celebrar Mas para a gente perceber a presença dele em toda parte Que é o amor Talvez seguindo por caminhos tortuosos A gente esqueceu um pouco da razão desse existir Mas ainda dá tempo De mudar E de entender E de sentir Fica um pouco em silêncio Só observando a respiração com a sua atenção interior Da multiplicidade, da complexidade Para a simplicidade divina Percebam que até mesmo nesse momento de silêncio e paz Sua mente tenta complicar E interferir Deixa ela de lado Passar Ó Deus, ó Gurus Obrigado por tantas oportunidades Obrigado por essa vida maravilhosa e tudo o que ela traz. Alegrias e desafios. Abre meus olhos e me ensina a viver. Eu vou seguir. Que a gente possa usar esse dom da vida para treinar a paciência, a tolerância e o perdão. Que a gente olhe para as nossas vidas e busque a simplicidade. Orando para que Deus abençoe a cada um de nós e que nos dê força e clareza para seguir nesse caminho de expansão de consciência. De expansão do amor e do nosso coração. Agradecendo por essa oportunidade, pela presença de cada um de vocês, por essa inspiração. Que a gente possa realmente transformar tudo isso em prática, em ação. Tentando perceber essa presença divina que existe em cada um de vocês, eu me inclino a todos com alegria. um amém. Obrigado a todos. Boa semana para todos nós. amém. 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 Amém.